Você já se perguntou qual foi o primeiro super-herói da história? Olha, eu sei que esse não é o tema habitual do canal, mas acreditem quando eu digo, essa dúvida me consumiu por muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês tudo o que eu descobri. Porque acreditem, essa história ainda vai muito mais fundo do que parece. A começar pelo fato de que é muito difícil definir o início da história de super-herói. Justamente pelo fato de que é igualmente difícil definir o termo super-herói em si. A partir de que ponto alguém considerar um super-herói e não apenas um herói comum? Se voltarmos o suficiente no tempo, poderíamos até mesmo nos dizer que Hércules foi um super-herói. Visto o fato de que mesmo não sendo um deus, ele ainda tinha habilidades muito além das humanas e protegia seu povo com todas as forças. Sendo assim, pra evitar a fadiga, vamos definir super-heróis como seres humanoides com habilidades que ultrapassam o inimigo humano, protegem as pessoas em nome de suas morais e não se qualificam como figuras religiosas ou mitológicas. Aviso dado? Aí vamos nós. Quando se pesquisa qual foi o primeiro super-herói da história, é normal que cheguemos em Superman. Afinal, até o termo super-herói deriva dele. Pelo menos, no seu uso popular. Mas, meu amigo, isso não poderia estar mais longe da verdade. A primeira edição da Action Comics, em vista na qual o Homem de Aço nasceu, foi dar as caras em abril de 1938. Ao passo de que, muito antes disso, mais precisamente em 1867, a história de Spring Hill Jack já rodava o mundo. Nesse período na Inglaterra, existia algo chamado Penny Dreadfuls, um fenômeno de escrita que pode ser descrito como livros feitos de maneira mais barata possível. Esses livros eram publicados em capítulos semanais e geralmente custavam algo em torno de um centavo, e Hill Jack dominava esse mercado. Ele era descrito como um ser macabro. Seus olhos ardiam em chamas e sua boca lançava pequenas esferas incandescentes quando falava. Originalmente, possuía chifres e era tratado como um criminoso sem piedade. Isso até que alguém resolveu sentir pena do Cramunhão e transformou em um herói, no conto Spring Hill Jack, The Terror of London. Em 1904, o personagem voltaria à vida, como parte de um projeto social para reviver textos clássicos ingleses. Agora consolidando de vez as características do super-herói, com a fantasia marcando o bumbum e grande ideal de justiça. O personagem foi um dos maiores fenômenos da cultura pop em muito tempo, inspirando contos como Zorro e até mesmo Batman. Entre seus poderes estavam a furtividade, super-salto, cuspir fogo, controlar a eletricidade. O maluco não era pouca bosta, não. Agora, dando um leve saltinho no tempo, vamos ver o que estava rolando em 1902, ano em que Hugo Herculez foi criado e desenhado pelo americano William H. Detter Koehner. Era bem comum existirem tiras de humor no jornal da época, geralmente representando pessoas em trações inusitadas. Porém, até onde se tem registro, Hugo Herculez foi a primeira história de terror cômico a possuir um personagem humano com habilidades incríveis. Nas histórias, ele sempre aparecia fazendo coisas boas, porém da maneira mais desnecessariamente extravagante possível. Tipo aqui, quando ele não apenas ajudou a moça a vencer a chuva, qual aproveitou para destruir um pé de inteira no processo. Mas eu acho que não preciso dizer que se as Américas pilhavam em brincar de super-herói, o Japão com certeza não iria ficar para trás. O Gobato, Golden Bat ou Fantomas, como ficou mais conhecido por aqui, é tido por muitos como o primeiro super-herói japonês. E não por menos, já que sua história vai tão longe que fica até difícil ter certeza das datas. Fantomas foi originalmente pensado numa mídia um pouco desconhecida nessa parte do mundo, chamada Kimishibai. Resumidamente, é um teatro de papéis narrado ao vivo, gratuito, e você ainda ganhava uma balinha no final, que, no geral, já deve valer uns 10 pontos a mais. A popularidade desse super-herói pode facilmente ser explicada pelo fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos desses teatros foram destruídos durante o ataque militar. Porém, o Gobato conseguiu sair ileso dessa bagunça, gerando não apenas um, mas sim três filmes, dois dos quais são umas Lost Media do caramba, e o terceiro tá protegido por direitos autorais, então fica meio complicado eu mostrar pra vocês aqui, vou ficar devendo essa. Ele também gerou um anime, um mangá, e pode ser considerado o primeiro tokukatsu da história, contrariando com o que a Wikipédia diz. O Gobato conta a história de um esqueleto dourado, que acaba sendo acordado depois de séculos de sono. Ele próprio não fala muito durante a história, geralmente só vem, aparece do nada, ri da cara de seus adversários, mata os bandidos e some. E esse desenho é frenético, o esqueletão tem basicamente qualquer poder que você possa imaginar. Acho que nessa época não existia uma limitação quanto ao que você podia ou não deixasse o personagem fazer. Então os diretores piravam a cabeça bonito por aqui. Uma curiosidade interessante é que, por mais que eu não tenha achado nenhuma conexão entre essas duas histórias, a primeira super-heroína mulher da história parece ter sofrido grande influência desses personagens, uma vez que ela também se chama Fantoma, e igualmente possui a habilidade de se transformar seu rosto em uma caveira muito louca. Olha, eu nem ia falar do cinema nesse vídeo, mas quando eu pesquisei, acabei descobrindo que o cinema e os quadrinhos tem uma linha temporal tão confusa que seria injusto a não citar isso aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas ao menos eu sempre achei que a HQs haviam surgido muito antes do cinema, mas eles aparentemente, eu tava errado. Até porque, enquanto o primeiro quadrinho de super-herói a ter razoável sucesso, chamado Mandrake, o Mago, seria apenas publicado em 1934 e em 1919, Judex via Stellonas. O filme foi produzido em 1914 e adiado por conta da Primeira Guerra Mundial. Esse personagem não possui poderes, mas sim uma identidade secreta, petrechos tecnológicos e uma base subterrânea embaixo do castelo. E não, qualquer semelhança não é mera coincidência. Seu pai está morto, o suicídio aconteceu depois de um banqueiro acabar com a renda da família, e sua mãe o fez jurar vingança em cima do túmulo do marido. E assim começa a história do primeiro justiceiro dos cinemas. Zorro também foi uma figura importante nessa história, acreditem ou não, tendo seu primeiro filme lançado em 1920 e dispensando qualquer tipo de apresentações. Outro filme que vale a pena citar é Spider Web, um filme de 34 que conta com a participação de ninguém mais, ninguém menos, do que a versão antes da fama do amigão da vizinhança. Quero da parte, esse personagem e seu nome realmente foram a maior fonte de inspiração da criação do MIRRANHA. Agora, se você quiser destacar os heróis realmente super, o primeiro filme a se encaixar firmemente no gênero tem que ser Superman contra o Homem Verruga. O filme de estreia do herói envelheceu meio mal, e sinceramente eu nunca nem sequer saberia de sua existência caso não fosse por esse vídeo. Talvez isso tenha algo a ver com o fato de que o grande vilão da história é uma... uma verruga. Mas quem sou eu pra ficar apontando o dedo aqui? Vocês sabem que eu sou um cara levemente patriota, e gosto de ressaltar a criação dessa minha terrinha de palmeiras e sabiás sempre que possível. Então aproveitando enquanto esse meu lado não morre, vamos tirar uma dúvida. Qual foi o primeiro super-herói brasileiro? Com a pesquisa rápida você pode chegar a essa resposta. Capitão Sete é o nome. Um herói que surgiu em 54, não nos quadrinhos, mas sim na TV, tendo mais de 500 episódios. A ideia partiu do cineasta Rubem Biafora, considerado por muitos dos maiores críticos do cinema do país. Porém, todas as características do protagonista, uniformes, propoderes e até a própria história do personagem, foram criadas por seu intérprete, o ator Ayers Campos. O Sete em seu peito fazia referência ao canal de TV onde a série se passava, no caso, a Rede Record. Capitão Sete era um garoto normal, que morava na fazenda junto com seus pais. Porém, depois de ajudar um grupo de alienígenas que havia caído na Terra, o homem foi presenteado com uma viagem ao sétimo planeta, no local onde ele ganhou os superpoderes, voltando para a Terra, nos depois, com a missão de proteger seu povo. A série também tinha uma personagem feminina, a namorada do personagem, que a partir de certo momento também se tornou uma heroína no local. E o supervilão, o Caveira, que assume essa identidade após tentar escapar da prisão e destruir seu rosto nas secas elétricas, utilizando uma máscara para cobrir suas vargas. O Capitão Sete tem um pacote completo de superpoderes, superforça, velocidade, voar, e um uniforme praticamente invulnerável. Porém, com a série apresentada ao vivo, não existia nem a menor hipótese de mostrar seus poderes na prática. Assim, os produtores tinham sempre que dar um jeito de librar essas cenas. Porém, quando a série foi adaptada pelos quadrinhos, esse problema foi resolvido, e agora o Capitão podia espancar bandido à torta e à direita sem medo de ser feliz. Há, porém, algumas controvérsias quanto a esse suposto super-herói. Há pessoas que defendem que o primeiro herói nacional tenha sido o Príncipe Gilberto, personagem de uma coletânea de crônicas chamada Castelo Encantado, que mesmo não possuindo uma fantasia coladinha, tinha uma armadura. Então, a gente deixa isso a passar. Ele também não possuía poderes, mas tinha sempre alguns artefatos mágicos em mãos. E se caso você considere esse como o primeiro super-herói nacional, então se orgulhe, porque a gente está nessa estrada desde 1907. E eu acho que isso é tudo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades. Se gostaram, considerem compartilhar com seus amigos. Caso você tenha alguma sugestão de um tema legal para vídeos futuros, fica à vontade para deixar aí nos comentários. E no mais é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo e tchau!